E aí, gente, beleza? Aqui é o ArthurCM10, gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês, dessa vez, trazendo o segundo vídeo de Ragnarok Online, no seu e-do-prefeito do Ragnarok Brasil, junto com o Lucas. Opa! Também conhecido como o Homem-Corpo. Homem-Corpo. E aí, o Cenoro. Também conhecido como Ateu. Agora a gente tá aqui em Payon, a gente vai tentar upar lá nos Lobos, que é em Mockfield 3. Talvez demore um pouco pra chegar lá. Feliz que o Cenoro vai usar a skill doidona dele pra acelerar tudo. Tá, é. Peraí, peraí, vou usar a skill agora. PÁ! O que você tá botacando? Ah, uma bicha lá, uma aranha. Os bichos eles tão fortes. Ele tirou a vida pra caralho. Ai, nossa. Olha, olha a minha posição. Ficou todo bugadão. Cadê? Cadê os lobos desse mapa? Eu sei se ele cair assim. Senão a gente tem que gravar comigo. Ó. Aqui. Esquece os lobos e vão pra qualquer lugar. Não, não, não. Já estamos aqui. Nossa. Ah, meu Deus. Então, acho que eu vou me separar de vocês. Não. Não, velho. Não usou nenhum hit nesse vídeo direito. Ah, duas vezes o cara ganha a gente esperando a cor de vocês. não tem nada 져 em fronteiro. Não tem nada... Nem não tem nada. Não tem nada. Se não. Se não denn, é isso aqui. Tá maneiro, deixa eu ver aqui, tá maneiro. Tô maneiro, né Arthur? Tá. Não, foda que esse mapa aqui dá barra wear aí pra cê ver. Também então. Peraí, peraí. Deserto, Sograt. Sograt? É. Peraí, peraí. Porque esse field aqui não é field de Pion, é de Mohawk. Ah, mas aí tem que pegar pra ir. Tem Pion, pra ir Mohawk, pra vir aqui. Ali é um lobo aqui. Nesse mapa também tem um mini boss. Dá um lobo errante que ele invoca vários lobos. Ah, que boss. Achei que ele matasse, a gente pode entrar. Ae, tem um do 10, agora eu tô me desculpa. Queiro da mãe. Nossa, tem três lobos aqui. Vocês me deixaram pra trás, gente. A gente tava matando o lobo, fô. Ah, logo é assiste, tá? Ok. Assiste. Se você atacar um e tiver outro em volta, os outros que estão em volta vão te atacar também. Mas ele é agressivo, então a gente quer dele? Não, ele é passivo. É passivo? É passivo. Que faz. Virar ta Thamina. Que faz. Virar ta Thamina é muito bom não, tá? Eu sei, mas tem que upar quando eu vou assistir esse. Tem que usar ta sem dúvida. Ok. Tá, agora que eu tô. Hummm. Nossa, agora eu nunca fiz de 3, né? Tá do merda não. Ô Merza, tô vindo uma Argus aí. Me ajuda aqui. Ah, eu sei quanto de vida que ninguém tem agora. Tem 1.000 e 5. Ah, só você não ia nascer. É só eu ou... Não, eu não. Tem alguém aqui. Alguém. Ah, olha lá. Alguém aqui que vai ser o nosso tanqueiro. Eu não, é você. Eu vou ser quadro, então. Mas eu vou ser do jeito bem. Ah, alguém vai ser quadro. Ah, eu vou ter 100 de vida, né? Se eu tiver bastante defesa eu vou acertando. A gente vai tentar upar lá naquela bolsa dos OX. Nossa, o cara já foi aqui. O cara quer agilidade, Vininho. Tava pensando que... É aquela bolsa, né, dos orcs? É uma caverna. Tá... Entrei aqui, vamos entrar nessa casinha mantinha aqui. É uma caverna, né? A casa é uma caverna. Cadê você, Lucas? Eu estou matando orcs. Mas eu vou morrer. Não, mentira, eu não vou morrer. É mentira. Aí tem os orcs zumbis. É, a gente pode... Formar um orcs zumbis aqui. Os orcs zumbis eu vou melhorar aqui mesmo se eles pintarem na cabeça consegue. Porque eu sou muito forte. Pô, você vai dar um bom minuto mais pro bicho? Aham. Porque eu estou... Não sabe o nome dele. Nossa, eu não tenho um barco aqui. Ah, eu tenho um minuto. Ah, eu tenho um minuto aqui. Acho que eu vou dar um pirata até daqui. Não sei, mas pode dropar um minuto. Aqui. Fica da mãe, tomar mosquinha me batendo? Virata até o minuto aí. Sai, mosca! Sai de tankar, Lucas. Eu não tanquei a mosca do bmenta aqui. Mas ela é passiva. Eu usei a dano em área. É não cara, é a... Familiar é passivo? Não serve? Não serve, é? Não, mas tava atacando ele é a vermelha cara. É a vermelha cara. É o familiar é agressivo. O vermelho. Vermelho é agressivo. Nossa senhora, ele morre de cara, corre. Meu deus véi. Nossa véi. Ah tá, ele tava roubando pra ele, né? Ele tava trazendo pra nós. Bota. Ah, vamo pra lado contra aqui. Esse cara vai pegar tudo. Ah, mas é que ele já deve ter matado. Ah, mas sim. Claro, ele vai matar. É. Ah, eu posso mobar e usar impacto explosivo. Curiria. Vou pegar aqui no nível 6. Agora vou pra até 50. Venha, venha, venha mobis. Venha, venha, venha mobis. Ah tu, vou trancar agora, hein? Tá. Olha o meu mob. Ah, não, vou trancar. Ah, não, vou trancar. Ah, não tá funcionando. Acabou o SP. Ah, meu deus. Calma, sou bom. Não tenho medo de nada. Ah, meu deus. Que medo. É, eu só acho ruim do... 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 virar katami, ó. Que ele só acerta os caras na diagonal. É? Só muito bom. Os caras que tiver... na diagonal pra mim, se é que eu... se tiver na minha frente do meu lado, não. Só na diagonal. Verdade, se eu concordo. Mas eu não tenho dúvida em falar. E você tem? Ok. Ok, então. É, eu posso usar troca de pele, né? Pra ficar com mais espírito. Troca de pele. Troca de pele. Troca de pele pra eu tentar. Tem um cara aqui. Um cara ou um mobis? Um 32. E dois. Tá, eu vi que eu não sou os barcos aí. Aham. Agora eu falo se eu não tô interessando. O que? Se eu falo se eu não tô interessando. Aham... Não sei. Você não sabe o que eu estou interessando? Você não sabe o que eu falo no que eu estou interessando. Eu não sou o que eu estou interessando. Cara, senhor. Tchau. 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 Bom, agora a gente tá aqui em Pronteira. A gente vai mostrar pra vocês como que a gente pegou a segunda classe. Pelo menos eu e o Lucas. Que nesse servidor private é bem fácil. É só você falar com a mestra das classes aqui. E ela vai perguntar qual classe você quer virar. É só você selecionar e pronto. O servidor private geralmente é assim. Mas no servidor normal tem quest e tal pra fazer as classes. E essas coisas. Vamos fazer um cenoura aqui. Só eu e o cenoura que temos o copo. Peraí, peraí. Ah, merda. Bom, pessoal. Mas espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Ragnarok. Continue acompanhando a série que vai estar muito divertida. A gente vai tentar chegar ao nível 150 menos o cenoura porque ele não chega ao nível 150. Sério? Não sabia disso. Eu acho que você não chega porque você não pega a terceira classe. É... Não, acho que chega sim, velho. Não sei. Depois eu vou olhar no servidor. Tá, mas enfim. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.